Olá, você já ouviu falar em acidificação dos oceanos? Pois é, nos últimos 150 anos, a acidez dos nossos oceanos aumentaram sensivelmente e isso tem impactos para a vida marinha, mas também para a vida terrestre, para toda a biodiversidade, inclusive, é claro, nós humanos. Para explicar essa questão da acidificação dos oceanos, eu recebo agora a professora de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Letícia Cotrim. Ela é oceanógrafa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é mestra em Geoquímica pela Universidade Federal Fluminense e doutora em Oceanologia pela Universidade de Perpignan, na França. Professora Letícia, muito bem-vinda ao programa Cidadania, obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Eu gosto de falar desse tema, obrigado a todo mundo que está aí prestando atenção. Então, vamos conversar, que tem muito assunto. Vamos lá. Eu quero começar falando sobre a importância dos oceanos para o meio ambiente. A gente, quando fala em mudanças climáticas, aquecimento global, poluição, todos esses problemas ambientais que hoje estão na agenda política, na agenda de toda a sociedade, muitas vezes o olhar é voltado para as florestas, especialmente para a floresta amazônica e para outros biomas. Caso do Cerrado, que também já perdeu mais de 50% da sua cobertura imediatal, que começa a ter um pouco de atenção. Mas o ambiente marinho passa meio despercebido nessa história e recebe muito pouca atenção da imprensa e das discussões que eu vejo da sociedade sobre isso. Eu queria que você começasse falando sobre o papel dos oceanos dentro desse contexto do meio ambiente. Então, vamos lá, que é uma história longa, mas vai fazer sentido. Vamos lá. Então, o oceano global, assim, o oceano global a gente pensa em todos, né? A gente separa geograficamente, mas se a gente for olhar no mapa, quando a gente olha o planisfério assim, na projeção plana, a gente vê que estão todos conectados. Quem tem o globo em casa também vê que os oceanos estão todos conectados. Então, é um oceano global. É uma coisa só, né? É uma coisa só, pois é. Olha, esse oceano global, ele cobre 71% do planeta. Então, de toda a superfície do globo terrestre, 71% é o oceano. Daí só já é uma importância, só para botar a gente assim na nossa dimensão de nada, né? De pequenininho. Pequena parte do planeta, a parte terrestre. É, tudo junto, mas a gente é uma parte muito pequena. A gente se acha muito assim... Menos da metade, bem menos da metade. Mas é... E a gente evita o continente. E a gente não vê o mar. A gente não tem essa ideia. Eu acho que é um pouco por isso. E além dessa questão de cobrir quase a superfície inteira do planeta, 97% da água do planeta está no oceano. Então, é uma parte que é indissociável do ciclo da água. A gente consome água doce, a gente precisa de água doce, nós os animais todos terrestres. Mas a água mesmo está no oceano. E tem o ciclo hidrológico, as chuvas, os sistemas, os diferentes sistemas climáticos. Mas a água sempre passa pelo oceano. Inclusive a água da floresta amazônica, que depois é distribuída e a história toda dos rios voadores. Mas a gente vai voltar para o mar. Então, 70% da superfície do planeta, 97% da água do planeta. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que essa água toda em contato com a atmosfera, que é o ar que a gente respira, o oceano, ele troca o tempo todo. Então, evapora a água, precipita a água porque chove em cima do oceano também. Troca calor, troca energia na forma de, a gente chama de física na forma de momento, porque é o movimento, né, que as ondas e o vento na atmosfera, nessa interface entre a água e o ar, é o tempo todo uma troca de gases, de energia, enfim. Então, é um sistema que é muito dinâmico. Isso ajuda a regular o clima no planeta inteiro, né. Então, os padrões climáticos que a gente tem no planeta são, em parte, devidos também ao oceano e a como a água do oceano circula, né. O vento a gente sente, o mar também se mexe. Tem correntes na superfície, correntes mais profundas, correntes mais quentes, correntes mais frias, e ele se movimenta o tempo todo e ajuda também a distribuir, levar um pouquinho de calor para onde não tem, né, levar mais umidade para onde não tem. Então, é muito dinâmico. E isso dito, se, agora pensando no papel do homem, a gente sabe, então, já saíram as três partes do relatório mais recente do IPCC, eu fiz parte do primeiro relatório, da parte 1, que estuda, é a base dos dados físicos, né, para fazer a avaliação do clima, e essa parte, essa primeira parte do relatório mostrou que é inequívoca a ação do homem na mudança climática, então, pela emissão de gases de efeito estufa. Os principais gases são o gás carbônico, CO2, que a gente vê, ou o dióxido de carbono, como a gente vê escrito, o óxido nitroso e o gás metano. Mas, principalmente, o CO2. Todos são importantes e tem mais alguns outros gases traço. Então, esse aumento na concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera fez com que a temperatura média do planeta esteja, hoje, cerca de 1,1 grau Celsius a mais do que a média do que a gente chama do período histórico, que é o final do século XIX. Mais ou menos, mais ou menos, simplificando. Então, está provado com base de dados, enfim, com diferentes tipos de observação que isso foi provocado pela ação do homem, pela emissão desses gases. E se o planeta já está, em média, 1,1 grau mais quente, se a gente não tivesse o oceano do jeito que ele é hoje em dia, a gente teria um planeta muito mais quente. As observações, então, a gente mede a temperatura do ar, mas a gente também mede a temperatura do oceano. Também é inequívoco que os primeiros mil metros da camada d'água, da superfície do oceano, mil metros para baixo, também já estão mais quentes. E as partes mais profundas também. Como o oceano se move muito lentamente, ele não é tão homogêneo como a atmosfera. Mas a gente também tem esses sinais. E se a gente não tivesse o oceano, a gente já teria uma atmosfera ainda mais quente. Seria impossível viver nesse planeta. O calor seria insuportável. Exatamente. Pelo aumento da temperatura da água do mar, a estimativa é que o oceano, até hoje, tenha absorvido cerca de 90% do excesso de calor, provocado pela emissão desses gases de efeito estufa. Então, se a gente não tivesse o oceano, a gente já está com uma temperatura... Eu não sei dizer quantos graus a mais a gente teria, além desse 1,1, que é o que já está. Então, esse é um papel importantíssimo, de ajudar a regular o clima. Fala. Desculpa. Você estava falando dos gases de efeito estufa, dos gases de poluição. Esses gases que são produzidos pelo homem, aí o que é mais conhecido também, o que é mais falado é o carbono, o gás carbônico, o dióxido de carbono, que é o que sai da fumaça dos... Que é o que sai dos escapamentos dos automóveis, sai das grandes indústrias, junto com vários outros gases, alguns dos quais você citou. E esse gás carbônico, ele também é absorvido pelo oceano. Você falou da regulação térmica, o oceano segura, ele amortece o aquecimento do planeta, que está sendo causado por ação do homem também, esse aumento é maior, depois da Revolução Industrial. E tem essa parte do gás carbônico, que eu queria que você falasse sobre isso, que é como se fala muito que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque absorve gás carbônico e devolve oxigênio. O oceano tem esse papel também. Tem. Então, agora vamos pensar no CO2, que é um gás que a gente emite, como você falou, as atividades queima de combustível fóssil em geral, aí inclui carro, termoelétrica, indústria, enfim. Agricultura mal manejada também emite CO2 e outros gases de efeito estufa, então tem várias fontes. E o que acontece? Lembrar de novo, 70% do planeta coberto pelo oceano em contato com a atmosfera. E há uma coisa, bom, quem ainda lembrar lá do ensino médio, é quando a gente tem uma fase gasosa, que é a atmosfera, em contato com o líquido, que no caso é o oceano, a tendência é que a gente haja troca também dos gases. Então, e essa troca dos gases, assim como a troca do calor que eu falei, é sempre onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Então, se cada vez mais eu tenho uma concentração maior de determinado gás na atmosfera, a tendência é que o oceano, no caso a minha fase água, absorva esse excesso para entrar em equilíbrio, justamente para ficar o que a gente chama de mesma pressão do gás no ar e na água. E isso está acontecendo, bom, com esses gases todos e acontece com o CO2. Qual seria o problema do CO2? Enfim, é que o gás CO2 em contato com a água, ele particularmente tem essa propriedade, ele reage com a água. Então, assim como a gente tem oxigênio dissolvido na água, porque os peixes precisam, e as plantas marinhas, todo mundo precisa de oxigênio também para fazer fotossíntese e respira. Então, as duas coisas, a gente tem esses gases dissolvidos na água do mar, só que o CO2, ele reage com a água. E nessa reação com a água, ele libera o que a gente chama do, como se diz, um próton, que no caso é o iu hidrogênio, e esse iu hidrogênio é o que dá essa propriedade de a água ser mais ácida ou mais básica. Então, quanto mais íons hidrogênio dissolvidos na água, que é um resultado da reação da molécula do CO2 com a molécula de água H2O, a gente tem mais íons hidrogênio na água, e isso faz com que o pH médio da água do mar também venha diminuindo, porque o oceano está absorvendo todos os anos, O pH é o que mede a acidez. É a escala de acidez. É, exatamente. É uma coisa que a gente usa em química e usa para tudo. E o pH normal da água do mar, ele é ligeiramente alcalino, ele é um pouquinho acima de 7, ele é por volta de 8, 8.1 em média. Mas a gente, de novo, por isso que quando a gente faz oceanografia, a gente mede várias vezes a mesma coisa, parece chato, mas é para entender justamente essa mudança. E já tem dados também que o pH da água do mar já diminuiu de 0,15, nessa escala de pH. E 0,15 é um aumento de acidez impactante? Isso é significativo? É, porque, assim, eu não vou ficar botando muita matemática, mas é que essa escala de pH, ela é uma escala que usa a base logarítmica, a base 10. Então, qualquer mudança, é como se tudo fosse multiplicado por 10, mais ou menos assim. Então, essa é uma coisa muito importante. E esse equilíbrio das reações químicas na água do mar e esse equilíbrio químico que a gente precisa ter no oceano para a vida se desenvolver, porque a gente tem a cadeia alimentar toda que começa lá no fitoplankton, que são os produtores primários, que é quem faz fotossíntese, que a gente nem consegue ver, que é a floresta invisível do mar. A gente tem a floresta terrestre gigante e a gente tem esses organismos que fazem a floresta invisível e que produzem também oxigênio. até que a gente tem organismos pequenininhos, animais pequenininhos e até os peixes maiores, até chegar nas baleias, até chegar no próprio homem, porque a gente se alimenta também de pescado. Esses desequilíbrios nesse balanço químico da água do mar altera, porque prejudica alguns grupos de organismos e prejudica especialmente grupos de organismos que fazem qualquer estrutura que tem uma parte dura. Não é um esqueleto como a gente pensa a gente. As conchas, por exemplo. Exatamente. As conchas, os mariscos, os mestilhões, pois é, aqueles caracóis marinhos, todo mundo tem... Os corais. Os corais também. E desses pequenininhos que eu falei que a gente não consegue ver, tem um monte deles que também produz essas estruturas de carbonato de cálcio, como se fosse uma microconcha. E se quando esse pH pode mudar... Ah, mudou só um pouquinho o pH. É, mudou só um pouquinho, mas esse pouquinho já é suficiente para fazer com que essas estruturas ou elas comecem a se dissolver, mesmo que o organismo... Não aguenta a acidez. Não aguenta a acidez. Ou o que pode acontecer em determinado momento da fase... Alguns têm um ciclo de vida bem complexo com várias fases. Se o pH estiver mais baixo em determinada fase da vida, ele não consegue se desenvolver. Então, ele tem... Vai até fase tal e depois o organismo morre. Aí não cresce, não se reproduz e a gente tem menos do organismo. Isso faz uma alteração que é muito grande nessa cadeia alimentar que tem no oceano e pode chegar justamente também ao pescado que a gente consome. E no caso que a gente estava falando, você falou dos corais, que a gente pensa em Recife de coral e a gente sabe que o Brasil tem. Na costa dos corais, a gente tem o atol das rocas, que é o único atol do Oceano Atlântico. São lugares lindíssimos. Então, a gente tem aí... Além da biodiversidade, tem toda a parte de pertencimento, a parte cultural e turismo. Isso é muito importante. Isso pode ser perdido. Você falou dos pescados também e uma das questões que envolve esse tema e essa preocupação com a acidificação dos oceanos é a segurança alimentar. E, mais uma vez, a gente não pensa muito, acho que estou falando aqui um pouco do senso comum, a gente não pensa muito em oceano quando a gente fala de segurança alimentar. Esse é um dos assuntos que você pesquisa e poderia explicar para a gente qual é a importância dos oceanos na segurança alimentar, no fornecimento de alimentos, de proteínas, aí tratando agora da alimentação dos humanos. Você já explicou um pouco que dentro do ambiente marinho, essas modificações causadas pela poluição que vão acidificando, vão prejudicando a alimentação, a cadeia alimentar dentro dos biomas marinhos. E para a gente, como isso funciona e como é essa questão da segurança alimentar associada aos oceanos? Pois é. Ao oceano. Ao oceano. Não, não tem problema, tanto faz. Pensando no todo. No todo, pois é. No Brasil também, mas no mundo inteiro, uma boa parte da população mundial depende dessa proteína que vem do oceano. Então, peixe, marisco, mexilhão e é a base da alimentação. Então, além das grandes empresas de pesca, se a gente pensar em pesca de grande escala, mas tem também as comunidades que praticam extrativismo, que vão recolher o marisco, o mexilhão ou o caranguejo, nas comunidades de costeiras no Brasil. Se a gente for pensar, o Brasil tem uma extensão de manguezais enorme. O Brasil devia estar preocupado, mais preocupado com o oceano. O Brasil tem, não sei, alguma coisa aí entre 7 mil e 8 mil quilômetros de linha de costa. Então, a gente não pode achar que a praia é só para eu ir para a praia para sentar e jogar bola, beber cerveja, surfar um pouquinho e voltar para casa. Não é só isso. E aí, a primeira pergunta que você fez, agora eu vou voltar, né? Por que a gente tem que falar do oceano quando fala do clima e tudo? porque ele passa por vários aspectos do que a gente já falou. A gente já falou de biodiversidade. A gente já falou da segurança alimentar, então, fome, saúde, porque a boa alimentação faz parte da nossa saúde, trabalho, falou do extrativismo, mas falou também dessa grande movimentação de mercadorias e comércio exterior. Então, tem vários aspectos. Isso é como se o oceano fosse transversal a esses aspectos socioeconômicos todos. e com essa importância, no ano passado, a ONU declarou que de 2021 até 2030 é a década da ciência dos oceanos para a gente atingir, usar e continuar a usar. A gente aproveita desses serviços todos, da alimentação, do transporte, o serviço que o oceano faz de absorver esse excesso de calor que a gente vem produzindo, emitindo os gases de efeito estufa para a atmosfera, para a gente chegar no oceano, o uso sustentável do oceano. E para isso, a gente precisa de ciência e a gente precisa que as pessoas conheçam o oceano acima de tudo. Não é só o papel do cientista, eu, cientista da Universidade do Estado do Rio e os meus outros colegas, mas é a população do mundo inteiro precisa entender a importância do oceano. E vai um pouco nesse sentido aí, ligar os pontos do oceano. Sim, alguns pesquisadores falam, inclusive, que nos falta, e curiosamente, num país com quase 8 mil quilômetros de costas, de mares, de praias maravilhosas, a gente não tem, alguns pesquisadores usam esse termo de falta de consciência marinha ou consciência marítima, marítmica. Como chegar, como a ciência pode chegar aos tomadores de decisão? Como esses estudos, toda essa pesquisa que é produzida pela ciência, todos os achados da ciência, essas revelações, podem influenciar os tomadores de decisão em políticas públicas? Como é que você acha que poderia chegar nisso? E aí eu completo a pergunta. A nós, sociedade, o que cabe fazer para reduzir, pelo menos mitigar, esse problema que está acontecendo, as questões ambientais, mas especialmente em relação à poluição dos oceanos e a essa acidificação que a gente está conversando. Tá, então, uma pergunta longa, vamos lá por partes, né? Eu acho que, eu faço até uma, talvez até um pouco de autocrítica, eu acho que até um tempo atrás, o que era produzido, na academia era divulgado, mas eu acho que, bom, por causa da pandemia, a gente começou a ter, nunca se falou tanto de ciência, essa é a impressão que eu tenho, que bom, que se fala muito de ciência da saúde, por causa da pandemia, que não acabou ainda, então a questão toda de se vacinar, de se proteger, como é que é a transmissão, no caso do coronavírus e de outras doenças, mas se começou a falar também, né, dessa importância da gente entender, porque a ciência está em tudo, né? Se a gente não tivesse desenvolvimento científico, eu não estava conversando com você aqui pela internet, no computador, com uma câmera, a gente não estava falando disso, não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Então, sem ciência, nada disso, o homem não tinha chegado à lua, nada disso, sem a ciência, isso nada disso existiria, então eu acho que, acho que tem que fazer um clique. E no caso da consciência marítima, dessa entender, principalmente para o Brasil, é tão importante, isso vem mudando, e eu vejo pela minha filha, nos livros da escola, no ensino fundamental, que agora já se fala um pouco de mar, também, mas quando eu estava na escola, falava dos biomas brasileiros, mas assim, parava, acabava na floresta atlântica, na mata atlântica, não... E a crítica que eu fiz, e eu peguei o livro e conversei com ela, mas foi isso, que fala do, ah, o bioma marítimo, mas o bioma marítimo brasileiro é de super diverso, né? A gente tem aí, a área equatorial, a área tropical, a costa dos corais, os manguezais imensos, que tem lá no norte, no Pará, na Amazônia, até o Amapá, enfim, a gente tem, é uma diversidade danada aqui no Brasil, tem as ilhas oceânicas, Trindade e Martins Vaz, Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, enfim, é riquíssimo, e isso precisa ser, eu acho que, para essa década do oceano, acho que já começou nas escolas, mas quanto mais a gente falar disso, principalmente com criança, eu acho que é mais para o futuro, a longo prazo, eu acho que o efeito é melhor, do que talvez, tem que conversar com todo mundo, mas com as crianças, o efeito é mais, e dura mais, eu acho também, então, elas são chave, crianças, é conversar com crianças, para essa consciência marítima, e deixa eu ver, para eu não me perder na pergunta, a outra... para a gente fechar sobre o que nós podemos fazer, eu concordo com você, em relação às crianças, acho que a gente tem que apostar nas futuras gerações, e a educação, sem dúvida, é o caminho para despertar a consciência, mas a gente agora, no nosso último minuto, o que nós podemos fazer, o que você diria, bom, o que uma pessoa pode fazer, para ajudar, a mitigar esse problema? Pois é, a gente tem que pensar, na força da formiguinha, o que eu quero dizer com isso, algumas dessas mudanças, que eu falei no começo, do oceano estar mais quente, do oceano estar mais ácido, se a gente tivesse um botão mágico, e conseguisse apertar, o oceano ia continuar quente, ia continuar ácido, se a gente conseguisse parar, todas as emissões, de gases de efeito estufa, porque a gente chegou num ponto, onde até retornar, a gente precisa ir, coisas que, tempos que, passam e muito, muito, muito de uma vida humana, né, mas a gente sabe, porque a ciência mostrou, e esses relatórios que eu comentei, mostraram, que a gente pode estabilizar, e se a gente ficar num patamar estável, é muito mais fácil de adaptar, e de manter, ou mesmo de mitigar, de dar um jeito, fazer alguma coisa para melhorar. Então, eu acho que o principal papel nosso, é fazer pressão, como cidadão, como, porque, ter consciência, né, de mudar certos hábitos, individualmente, de usar mais transporte público, observar o consumo de energia em casa, energia em geral, eletricidade, gás, né, tudo isso, consumo consciente, também é importante, porque, é, não, não exagerar no consumo, para não ter desperdício, porque, tudo que a gente compra, tem que ser transportado, tem que ser produzido, tudo isso, cria, emite CO2 e outros gases, para a atmosfera, então, essa mudança no pensamento, é muito importante, mas o principal, é, como cidadão, saber cobrar, essa, são coisas que tem que vir de baixo, mas tem que, e a gente tem que cobrar, porque certas coisas, tem que vir de cima, então, fonte de energia limpa, né, eu não posso criar, na minha casa, aqui, dizer, agora eu vou botar um, posso botar até, talvez um painel solar, mas eu não posso, não consigo me mandar uma coisa, que todo mundo pode resolver sozinho, isso é uma coisa, que a sociedade tem que cobrar do governo, sim, sem dúvida, isso é possível, isso são coisas possíveis de fazer, então, é, a primeira vez que eu falei, desses resultados, ah, mas você está, é, isso é o apocalipse, eu falei, não, mas tem, tem jeito de não piorar, mas, é, é, e é isso que a gente tem que lembrar, saber o que está acontecendo, ter consciência, mas não entrar em desespero, dizer, ah, não posso fazer nada, pode, você tem que, é, é, é o papel da formiguinha, como você falou, né, e, a gente, já que a gente está falando de oceano, assim, uma pessoa fazer, parece pouco, mas o oceano, ele é formado de gotas, são pequenas gotas, e pequenas gotas que formam, todo o oceano, que fazem toda essa imensidão azul, que cobre o nosso planeta, então, cabe a cada um, sim, fazer o seu papel, e, você deixou muito bem aqui o recado, professora, o tempo da nossa entrevista, infelizmente, chegou ao fim, eu quero agradecer mais uma vez, pelas informações trazidas aqui, para o programa Cidadania. Tá, muito obrigada, e, quando, quando eu puder falar, e quando eu puder falar sobre oceano, eu fico muito, eu fico muito feliz, de poder conversar com qualquer um. da mesma forma, a gente fica aberto, que a TV Senado está sempre à disposição, para trazer esse e outro, sempre tão importantes, para a nossa questão ambiental, né, e eu agradeço também a você, que ficou até o final da nossa entrevista, que acompanhou essa explicação, da professora Letícia Cotrim, sobre a acidificação dos oceanos, convido você para assinar o canal da TV Senado, no YouTube, e acompanhar também a TV Senado, nas redes sociais. Obrigado pela sua participação, e até o próximo Cidadania. e até o próximo Cidadania.